Com mais pessoas em casa por conta do isolamento social e o aumento das operações no comércio eletrônico, as tentativas de fraudes virtuais estão em alta. O alerta é para que o consumidor redobre os cuidados e sempre desconfie daquelas ofertas que são vantajosas demais. Esse aposentado, que prefere não ter a identidade revelada, descobriu ter sido vítima de um golpe ao receber a aposentadoria. O idoso notou o desconto de R$ 563,46 no benefício, referente a dois empréstimos em um banco que ele diz não ter conta e nem saber como conseguiram tal crédito sem autorização dele. Não sei cartão cronado, não sei. Dizem que eles têm uma tecnologia super avançada, né? Eles cronam cartão, eles pegam, não sei. Eles têm cabeça, o que é ideias para isso é uma beleza, viu? A suspeita é de que bandidos conseguiram os dados financeiros e pessoais do aposentado pela internet. Ele registrou um boletim de ocorrência, mas não sabe mais a quem recorrer. A aposentadoria é a única fonte de renda do idoso que já está passando por dificuldades. R$ 71,00 eu recebi de pagamento. E além disso, o banco buroqueou os cartões de crédito, né? Eu consegui nada, outro cartão. Tirou o limite do cheque especial, que eu tinha o limite, tirou também. É isso aí. Eu estou numa situação caótica. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as tentativas de golpes pela internet registraram um crescimento de 70% durante a pandemia. Nos meses em que as regras de isolamento ficaram mais rígidas, os dados têm como combustível um cenário de crescimento das compras e vendas virtuais. Essa mulher também foi vítima dos estelionatários. O sonho do carro zero se transformou num pesadelo. Ela procurava por um veículo específico para clientes PCD, pessoas com deficiência. Como não encontrou em concessionárias, decidiu ligar na fábrica. Nesse número mesmo que aparece na tela do site oficial da montadora. No dia 29, abriram 800 unidades de PCD dessa marca. Em meia hora acabou tudo, a nível nacional. Então eu liguei lá na fábrica, eles foram, me passou para o faturamento, me passou o e-mail do faturamento. E eu fui conversando, passei todo o meu laudo do Detran, passei carteira de motorista, você tem que nomear um motorista também, passei do meu filho, comprovante de endereço. E foi a negociação o dia todo. A corretora de imóveis disse que se sentiu segura ao negociar o veículo porque recebeu por e-mail essa nota de faturamento do produto, com a logomarca e o carimbo do CNPJ da empresa. Somente após efetuar o depósito, descobriu que o carro zero comprado direto da fábrica jamais seria entregue. Ela autorizou eu mandar 40 mil de TED, mandei para a empresa, o CNPJ, o banco aceitou tudo, não saiu nada errado, não tinha nada errado. Bateu tudo certinho, a concessionária com o CNPJ, com a conta. No outro dia, 31, eu fui na agência mandar o restante, que era 17 mil reais, o gerente pediu que ele ligasse, falei, você acha que deveria ligar? Ele falou que o banco, que é o da conta, não fornece nem para a agência informação, mas que estava tudo certo. O advogado da mulher alerta para que os consumidores redobrem os cuidados na internet e sempre desconfie de ofertas vantajosas demais. O doutor Belarmino diz que vai aguardar um posicionamento do banco, mas não descarta ingressar com a ação na justiça para o ressarcimento. Seria providência de ordem civil e de ordem criminal. Essas pessoas aí, entrar com a ação, com a queixa crime contra essas pessoas, para qual o dinheiro foi mandado, perfeito? E entrar contra o banco, porque o banco jamais poderia permitir uma situação dessa. Não é uma exceção da regra isso que aconteceu com a minha cliente. Isso aí acontece no Brasil inteirinho. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A montadora não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações sobre esse assunto. Gislene? André, todo mundo tem que tomar bastante cuidado antes de comprar pela internet, pesquisar a procedência das empresas. E quem fala mais com a gente é o advogado Daniel Pacheco. Doutor, esses criminosos têm um público-alvo? Boa tarde. Boa tarde. Então, tradicionalmente, eles sempre vão tentar buscar pessoas idosas, pessoas que não estão tão familiarizadas com essa questão da internet. Então, a tentativa primeira sempre é essa. Mas, atualmente, com essa situação de pandemia que a gente está vivendo, isso até está mudando. Porque, na realidade, eles jogam a isca na internet, muitas vezes. E aí, qualquer pessoa está sujeita a cair a isso. A gente não tem mais muito um grupo de risco, digamos assim. Um grupo de pessoas que está mais sujeita a isso. Sempre é pior com quem é idoso, mas mesmo as pessoas mais jovens estão sendo vítimas desses golpes. E eles têm o anonimato a favor deles e acaba não deixando claro o risco que oferecem, né? Exatamente. Esse é o grande problema da internet, né? A gente, muitas vezes, não sabe com quem está falando. Às vezes, a pessoa usa um nome falso, né? Então, é perigosíssimo. Não é a mesma coisa que você estar numa loja e encontrar a pessoa lá na sua frente. Porque nem dá para você reconhecer a pessoa depois. Bem complicado mesmo. Doutor, é importante registrar o caso na polícia, mesmo se o golpe não for consumado? Sim. Isso é fundamental. Importante que a gente diga isso, né? Porque, muitas vezes, as pessoas não vão até a polícia porque acreditam que não vai acontecer nada, que a polícia não vai descobrir, né? Mas é importante que esse registro seja feito, por várias razões, né? Primeiro, porque a polícia pode, sim, descobrir. Eles investigam, né? E depois, para entrar nas estatísticas, para que os dados do governo sejam confiáveis a respeito do que está acontecendo, para que seja possível a divulgação dos novos golpes, para que a gente saiba quais são os golpes que estão acontecendo, porque eles são muito criativos, né? Então, a gente tem golpes novos todos os dias, quase. Então, é fundamental que seja feita essa comunicação, sim. Doutor, qual a orientação para o aposentado da reportagem que está pagando por um empréstimo que ele não fez? Então, nesse caso específico dele, a situação jurídica é um pouco menos complicada. É bastante complicada, né? Porque ele está passando necessidade, por conta do ocorrido. Mas o que acontece? Como ele não fez nada, né? O dinheiro foi tirado da conta dele, sem o consentimento dele, sem que ele soubesse de nada. Então, nesses casos, né? Em princípio, o banco é responsável. Então, ele deve, por meio do seu advogado, por meio do PROCON, procurar o banco para ser ressarcido. Porque o banco não poderia ter tirado o dinheiro da conta dele sem o conhecimento dele ou sem a autorização dele. Então, tem esse caminho que deixa mais fácil. E em relação a outra moradora que caiu no golpe do carro, como identificar que um e-mail ou um documento não é oficial? Então, esse aí também é bastante complicado, né? Porque no caso dela, ela entrou em contato com o telefone que aparecia no site da empresa. Então, o principal cuidado que tem que ter aqui é como que está sendo feito o pagamento. Então, para quem que ela está direcionando esse pagamento? Porque se o pagamento não for feito na conta da empresa, né? For feito na conta de uma pessoa física. Então, isso é um indício importante de fraude. Isso é uma coisa importante. Outra coisa fundamental, né? É a pessoa entrar em... anotar muito bem os dados, né? O nome da pessoa com quem falou, né? Esse tipo de coisa. E depois, posteriormente, verificar se essas pessoas existem. Entrar em contato com a empresa. Ver se existe registro daquela compra. Porque a coisa mais fácil que tem hoje em dia, né? É a gente fazer um documento falso. Fazer uma nota fiscal fria, como se fosse o nome da empresa. E na realidade não é. Certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre mais uma polêmica envolvendo o novo sistema de emissão de nota fiscal eletrônica em Ribeirão Preto. Eu volto com você, André. Obrigado, Xlene. Até já.